A campanha de vacinação da segunda etapa, que é no meio de novembro, ela começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de novembro. Lembrando que nessa etapa de vacinação são vacinados todos os animais, ou como a gente costuma dizer, no campo de mamando a caducando. Vale salientar que lá no Pantanal o prazo de vacinação é maior, ele vai de 1º de novembro até dia 15 de dezembro. Mas preste atenção porque também o prazo de comunicação no Pantanal se encerra nesse exato momento, no dia 15 de dezembro. Então relembrando, fora do Pantanal, de 1º a 30 de novembro é vacinação e o produtor tem a ideia de 10 de dezembro para fazer a comunicação junto aos escritórios do INDEP. Já no Pantanal é do dia 1º de novembro até 15 de dezembro a vacinação e o prazo de comunicação. Para maiores informações, você pode acessar o site da Famato no www.famato.org.br Obrigado. Obrigado.